Óbidos volta a ser este ano a Vila Natal. Há trapezistas, malabaristas e personagens do imaginário. Este ano o tema é mesmo uma magia. A festa começa hoje, só termina no dia 4 de janeiro. Em Óbidos está já a jornalista Lígia Sousa. Lígia, bom dia. Quais são os destaques deste ano da Vila Natal? Bom dia, Carla. Como tu disseste, aqui vai haver muita animação. Eu estou aqui na casinha do algodão doce. Aqui vão vender o algodão doce, mas vou tentar mostrar um bocadinho do espaço. E vou pedir aqui ao Mário Piteira para mostrar a casa do Pai Natal. Pai Natal que chegará por volta das 11 da manhã. Já tem aqui as renas à sua espera. Este é um espaço muito colorido. Aqui entre muralhas recria-se o espírito natalício. Eu vou pedir ao Mário também para mostrar aqui a parte da restauração, muito colorida também. E também temos aqui outra parte onde vai haver muita diversão, com uma mini roda gigante, onde as crianças vão poder passar aqui algumas horas muito divertidas neste espírito natalício. Também não falta aqui a pista de gelo, onde crianças e adultos vão poder patinar. Mas para saber mais novidades sobre este Óbidos Vila Natal, tem comigo um elemento de organização, Ricardo Ribeiro, que nos vai dizer que novidade temos para este ano. Muito bem, a própria temática do Natal, a magia, portanto tudo aquilo que representa para as crianças, para as famílias, poderão encontrar aqui em Óbidos. Magia através de todo este cenário, em que saem coelhos das cartolas, saem cartas, portanto é um mundo mágico. Temos dois palcos onde a magia estará aqui representada através de espetáculos. Vemos ter inúmeros espetáculos, cerca de meia e meia hora, agora no palco principal, agora no segundo palco. Temos a magia das rodas gigantes, da mini-roda gigante, como disse, do carrossel, do comboio, que irão fazer, obviamente, as delícias das crianças, como todo este parque gelado, a pista de gelo, a rampa de gelo, os workshops de magia, o vazio de luz, o labirinto de luz, tudo isso através daquilo que é a magia que as crianças, obviamente, acabam por recriar, acabam por fazê-lo muito bem com as suas famílias e poderão encontrar isso aqui em Óbidos de forma bastante presente. Este espírito este ano vai até às regiões da periferia, vai haver também uma série de eventos? Precisamente. Óbidos, a Vila Natal tem-se concentrado na cerca do castelo, mas este ano achámos que era extremamente interessante que a comunidade pudesse participar de uma forma diferente. Há imagem daquilo que tem acontecido noutros anos, em Vila de Gueiras, uma enorme exposição de presépios para quem gosta, obviamente, daquela arte cultural, dos presépios, irão encontrar também a dos negros, na amoreira. Então, vamos tecadar, vamos tecadar.